Tua servidão, ô lerê, quero ver, ô lerê. Tua servidão. Tua servidão. Tua servidão. Tua servidão. E por paus caminhos de toda sorte, buscando a vida, encontrando a morte, pela meia rosa do quadrante norte. João, João. Um tal de Chico chamado Antônio, um cavalo baio, que era um burro velho, que na Barra Fria já cruzado o rio, lá vinha Matias, cujo nome é Pedro, aliás Horácio. Vou por Simão, chamado Tião. Um estranho chamado João. Um estranho chamado João. Tua servidão. 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 Legenda Adriana Zanotto